Há momentos que na vida, mas quantas vezes eu pensei, quando atrás, quantas vezes eu pensei que existia, mas o Senhor ele chama pra olhar pra ele. Vem, vem, não precisa fazer isso agora então. 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 Enclamamos o nome de Jesus. 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 Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Enclamamos o nome de Jesus. Enclamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Obrigado.